Bota de orvalho Abriram as flores mais lindas Fez a primavera aparecer Sonhos de amor pra me acalmar Brisa calma e fria faz despertar O nosso amor é tão bonito Insaciável de tanto prazer É a paixão que não tem fim Não dá mais pra esquecer E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o alimento do meu olhar E pode tudo desabar Pois quando o amor de verdade Não há no mundo que possa acabar É o nosso amor O nosso amor Bota de orvalho na manhã O teu corpo coladinho ao meu O sol veio nos aquecer Ele nasceu Só pra você Abriram as flores mais lindas Fez a primavera aparecer Sonhos de amor pra me acalmar Brisa calma e fria faz despertar O nosso amor O nosso amor é tão bonito Insaciável de tanto prazer É a paixão que não tem fim Não dá mais pra esquecer E nada vai nos separar E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o alimento do meu olhar E pode tudo desabar Pois quando o amor de verdade Não há no mundo que possa acabar É o nosso amor É o nosso amor O nosso amor E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor